Você ama futebol? Meus queridos, tu curte FIFA? E é novo aqui no canal? É você mesmo que eu estava esperando Aqui no canal tem vídeo todo dia E às vezes dois Se inscreve no canal Deixa aquele like maroto Pra ajudar o crescimento do canal Se você quiser assistir esse vídeo e outros Sendo gravados ao vivo Gola na twitch.tv Barra cacacefifa E vem pra resenha gatão Tamo junto, um beijão, curta o vídeo aí E fui! Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets, um Ronaldo Fenômeno na frente Senhor das Coins www.senhordascoins.com.br Achei, achei rapaziada, achei sim mano Galera, eu precisava Depois desse jogo aqui mano Eu preciso gravar alguma coisa pra amanhã pro Vitão mano E aí Com 10 puts Amazon E aí E aí E aí Ah, claro. E eu não gravei o jogo. O Vitão vai ficar puto comigo. Rapaziada do YouTube e editor Vitão, perdão. Eu vou resumir a partida pra vocês. Fizemos 2x0. O cara fez 2x1. Metemos uma bola na trave. O cara exerceu uma pressão. E num contra-ataque aos 86. A gente matou o jogo com o Cristiano Ronaldo. Então tá aí 3x1 pra gente. Foi mal não ter gravado o vídeo. Mas gravamos no finalzinho. Eu vou mostrar o gol pra vocês aqui. Primeiro gol foi o seguinte. Cristiano. Vim com o homen na ponta. Toquei. Fiz a escadinha. Joguei no Cristiano. Já dominei cortando e bati. Segundo gol nosso. Toquei no Rooney. Rooney só deu tapa. Bati invertido pra não bater de primeira. No gol do Lionel Messi, que foi o gol dele, galera. Olha o tapa de costa que deu o Mbappé. E ele quebrou todo o meu setor de marcação e fez o gol. Velhíssimo passe no Mbappé de costa, né, mano? Olha. Jesus amado. Crack de bola. O Cristiano. Encerrou o caixão, né, mano? Mais uma assistência de Rooney. Cristiano. Bom, mano. Deba as pernas do goleiro, galera. Ali, galera, eu errei, mano, em receber correndo essa bola. Eu tinha que receber andando, escolher um canto e bater, cara. Só que como não tá muito bom o jogo, tipo, eu tirei no tempo, mas não foi suficiente. Eu fiz um planejamento diário aqui, meu, e essa é a melhor forma pra gente fazer isso. Porque eu tô afim de pegar elite, tá ligado? Então a gente joga um pouquinho agora, dou uma descansada, vou pro meu pai, almoço, curto minha família, volto. E aí, tipo, umas 17 horas a gente entra e resolve. Bom, a inteligência difícil tá uma porcaria desse game, vamos lá. Nossa. É complicado, mano. E como eles não têm defesa ali, ó, várias bolas vão passar, tá ligado? Não é. Deu o que fazer, galera. Esse jogo tá foda, mano. Olha esse passe, tá ligado, mano? O cara deu um passe, mano. Eu tava na frente do Mbappé, mano. O Mbappé pegou tranquilo, girou e bateu no gol, mano. Não tem nem o que fazer, tá ligado? Passou, hein? Passou, hein? É agora, rapaziada. Foi gol! Foi gol! Pingou dentro, mano! Pingou dentro essa... Que azar, mano. Vamos! Vamos pra cima, mano. Vamos pra cima, velho. Vamos! 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 Meu Deus, rapaziada. Agora vai. Vamos! Vamos! Aqui não, EA. Aqui não, EA. Aqui não. Pênalti. Vamos! Antes você batia lá, né? Vamos! 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 Ah, mano, é foda, hein, mano? Aí é muito triste, velho. Vamos! Ah, mano, mirei no canto ainda, mano. Vamos! Vamos! É o rei do pênalti! Vamos! Vamos! Porra, buscar um 3x0 depois desse, mano? Que isso, velho! Que jogo foi esse, rapaz? Acreditamos até o final? Meu amigo do céu! Em outras situações até que tava nesse 3x0, velho. Horários que pessoas não jogam, poucas pessoas... Horários que as pessoas estão dormindo, velho. E você tá jogando, é a melhor horário pra jogar. Domingo de manhãzinha, tipo... Quem que acorda às 6h da manhã, no domingo? Só velho pra ir na missa. Vamos lá. Vamos jogar o fino da pelanca. Não. Era no Robin, mas beleza. Foi. É agora, rapaziada. Canhota. Vamos, Cris! Vamos, Cris! Nossa, ele me prendeu, mano. Boa, Luna, hein. Deixa eu esperar ele mexer o goleiro, rapaziada. Vamos! Tamo jogando demais! Focado! Focado! A marcação... Tá fina demais a marcação. Volta. Pivô. Segura. Tá lá. Vamos! Santo pai FC. Bom, cancelo. Vai virar lateral direito. O Arnold meio campo junto com o Awar. Cara, time meta demais, hein, rapaziada. Time muito meta, mano. Meu amigo do céu! Cristiano, você... É um pica de batata doce! Que golaço, velho! Meu amigo do céu! Forsei o passe, eu errei. Meu Deus do céu! Esse jogo tá perigoso, mano. Mano, não tinha o que fazer nesse jogo, nessa bola. Eu virei o goleiro ainda, mano. Mexi o goleiro antes. Eu não toquei ali com o Lunen, tá ligado, mano? Dois erros de passe no meio, mas esse não foi culpa minha. Eu não toquei ali com o Lunen, mano. Toquei lá em cima, tá ligado? Lá no Cristiano. Nossa, por que o Ben André não fez o gol? Vamos! Vamos! Que jogada, Rob! Vamos, rapaziada! Calma, calma que dá tempo. Bora f... Bora f... Vai ter o que fazer, mano. Nossa, velho. Aí, mano. Aí é foda. Isso aí é louco. Injusto esse game, hein, velho? Muito injusto. Por exemplo... Por que o CR7 tá deixando de desejar? Porra, cada vez aí ele tá soltando os zagueiros cada vez melhores. Entendeu? E o Cristiano não tem aqueles status que você fala... Nossa! Tá vendo? Por exemplo, esse gol que eu tomei, né, mano? Fora o kickoff, tá ligado? Fora o kickoff. Quem que deu aquele 2Y ali? Foi esse cara aqui de baixo. Foi o Figo. O Figo tem um puta de um passe. Então, tipo assim, o cara deu um 2Y ali... Eu não tinha um zagueiro tão pica. O zagueiro é o gol. Mano, fiz de tudo. Tomei o Y, tá ligado? E fora que tava no kickoff, né, mano? Ó. Aí o Poupa 84, mano. Olha que absurdo, mano. Olha que absurdo de goleiro, cara. Ele não precisou nem pular, mano. Ele me roubou... Me roubou se mexendo. Tá ligado? O maluco... Mano, eu dei uma chapada. Antes da chapada, ele deu um passo e fez assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Nossa, tá muito ruim, mano. Vai, Cristiano. Que demora! Vamos! Vamos! Mano, o Cristiano tava em Márnia pra voltar ali, mano. Nossa, esperei tanto ele voltar, mano. Falei, vem, meu querido. Vem! Volta! Você tá maluco? Nossa! Vamos que dá, vamos que dá. Acreditem, senhores. Vamos, o jogo tá bom, tá liso. Vamos! Vamos, Runei! Monstro sagrado, velho. Que jogador esse Runei, mano. Que jogadaça, velho. Vambora, vamos, rapaziada. Mas a parte 2 da live, mano, eu vou fazer depois. Talvez eu entre aqui no jogo do Palmeiras, no meio do jogo do Palmeiras. Eu vou almoçar com o meu pai, acho que eu volto umas 16 horas aqui, 16 e pouco. Torceu, né? Rapaziada! O jogo tá pesado, papai! Vamos lá, mano. Não toquei aqui, mas veio aqui. Se perder aqui agora é perigoso, né, velho? O Ben Eder, Ben Eder fugiu. Foi. Vamos! 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 Vamo! Vem em mim! Vamo! Vamo! Golaço, velho! Jogada atrapalhada, o Sink Graven é craque, mano. O Sink Graven joga demais, velho. É um absurdo o que esse lateralzinho joga, mano. Vambora, rapaziada, vambora. Não, mas, tipo... Mano, eu vou falar um bagulho pra você, o Savage Mode. Vou ser bem educado. Você já viu onde o meu tá jogando? Aí você olha primeiro, aí depois você me questiona, tá ligado? É embaçado você vir, não assistir a live e já me questionar. Eu vou falar um bagulho pra você. Toma, Ederson! Pega, Ederson! Pega! Fila da mãe! Fila da mãe! Eu vou falar um bagulho pra você. Fila da mãe! 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 Não! Não! Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não vem com essa não, mano. Não vem com essa não, velho. Que eu cortei pra bater de direita já, mano. Podia chutar direto? Podia. Mas eu quis fazer golaço, né, velho? E deu sorte, né? Porque em tese deu ruim a cortada do Robin. Dá, dá sim. Pensou eu vou pra aí e pego o Andres na WL e nós ganha dele? Jesus, mano. Golaço, hein, velho? O maluco joga bem, mano. O maluco joga bem, velho. Jogou bem demais ali, mano. Vamos! 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 Ah! Meu amigo do céu Que golaço Barbaridade Vamos segurar um bozarzinho das laterais aqui Vamos Nossa, nem vi Nem vi Caraca, o time do cara aqui é bom Tipo Calma, deixa o running que tem 90 de pace Vocês não vão alcançar esse maluco aí não Caramba, essa bola era nossa, hein, rapaziada Meu amigo Calma, vai pra esquerda Ah, meu Deus Que gol besta que eu tomei, galera Vamos 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 Meu Deus, que golaço, velho Vamo Vamo Asa de Arapiroca Aí é triste, hein, mano Tomara que essa piroca não voe em nós, não, né, mano Transiçãozinha no ataque Quem que tá indo no ataque aí? Cara, eu acho que ele vai jogar no 4, 2, 3, 1 Cara, ele tá de Pogba O cara tá de Pogba Meu amigo Que golaço, Huney Meu amigo, que chapada, rapaziada Meu Deus do céu, mano Ó Meu amigo, que chapada Na gaveta, rapaziada E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto